Música 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 O Flamengo é um jogo inteiro É Betão Ribeiro, tem escanteio para o Flamengo, bola na pequena área GOOOOOOOL Bruno Henrique passa o jogo de cabeça, é bom destreirante, é bom demais estrear com gol. Gabriel Petiu tem cruzamento, a bola passou, bola dividida pelo Henrique, gol, gol. Bruno Henrique de novo, ele virou o jogo na estreia. O gol, lentamente, Bruno Henrique bateu, Cássio defendeu, voltou no Bruno. Gol! No ânsia de pé em contato, não teve nenhuma intenção e dividiu a bola, ele comprou. Enfiado de bola no Bruno, saiu Cássio, ele tocou por cobertura. Gol! Aí, aí o toque de cabeça, que bola numa rascaeta pra Bruno Henrique. Invadiu a área, bateu colocado! Gol! Olha ele aí! Uma, duas, três vezes, Bruno! Aqui está Bruno Henrique, ojo que está livre Vitinho. Aí está Bruno Henrique, está cá, Flamengo. La pelota, Maleto, para dar rascaeta. Abrir o gol! Gol! Senhoras e senhores, 1 a 1 o partido de Marigol Loíza. Uma jogada extraordinária de Bruno Henrique. Extraordinária. Se tem uma pelota parada, ojo que la ponen encortada e o gol. Senhoras e senhores, Bruno Henrique! Gol de Flamengo! Outra vez, como é la ida, Bruno Henrique. 17 minutos, primeiro tempo. Flamengo 1, Barcelona 0. Bruno Henrique Loíza. 1, Barcelona de primeira, linda bola. Olha o segundo gol do Flamengo. Rever cantar primeiro, rolou. Bruno Henrique, Bruno Henrique, Bruno Henrique, Bruno Henrique! Gol! Aplausos 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 GOOOOOOOL! É do Flamengo! Arrascaeta, bate, primeira trave, atenção, Bruno! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Bruno dominou, girou em cima do Igor, bateu, GOLAÇO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De novo, de novo, de novo! Pé direito na bola, na primeira trave, Bruno! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Adivinha? Bruno Eise, que para o Flamengo! GOOOOOOOL! GIZOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOOL! GIOOOOL! porque não é suficiente 30 segundos, derrugou o chão e perdeu o Bruno Henrique e se derrubou o chão O Bruno Henrique, ouve uma vez de velocidade, pintou o cruzamento, hein? E tinha uma versão, bateu, deu para o Bruno Henrique, que drible, bateu, deu! Ele não se esforça muito de falar português em São Paulo. Olha o Bruno Henrique, que lance do Bruno, botou na frente, velocidade, é duro de parar, falta de homem! Gustavo Henrique já tem cartão. Quase 15 minutos nesse segundo tempo, a Madureira conseguindo o seu golzinho de ouro, a jogada de categoria ali do Bruno Henrique. E agora tem o primeiro clássico, o português Jorge Jesus na frente do Flamengo, e o Bruno Henrique balançou, saiu da marcação. E o passeio interceptado, pois não. O que a gente lamenta, Júlio, é que os jogadores que fazem um grande jogo, não brigaram. Vai o Bruno Henrique, quem brigou foi quem estava, quem não? Vai escolher o primeiro, vai jogar o lado do Rodrigo Caio, olha o Bruno Henrique! Ele voltou, Bruno Henrique, voltou com tudo, disparou, vem cá, Valax! O adversário consiga marcar, né? Vai lá, Júlio. Vamos ver o Bruno Henrique, acelerou, sai do primeiro, do segundo, tá na área, Bruno Henrique, foi no Pedro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bruno Henrique, pedalou, foi pro fundo, Vitor Ferraz marcando, Bruno Henrique, que lance, bateu, defendeu! Olha só, olha o espaço que ele tem! E ele bateu pro bom mesmo! Vai para Bruno, este é Bruno, Bruno, o rebote a Gerson, veo, 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 gol! GOOOOOOOL! 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 Bueno este es Gaby, y este es Bruno, este es Bruno, busca el disparo, GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tome cruzamento, a bola chega no lingo, de cabeça no canto, do Flamengo tentando o terceiro, a Rascaeta! Defendeu, olha o gol! Gol! Torcedor comemora com o vapo, três vezes Bruno Henrique! Bruno Henrique, arranca Bruno Henrique! Tocou pro Arrascaeta, tá na área, cruzamento, Bruno Henrique dominou, bateu! Gol! Que drible! Ganhou do Bruno César, levantou pro Gabriel, de cabeça Bruno Henrique! Gol! Sabe de quem? Mister Clássicos!